E vamos até o Instituto Médico Legal Delegacia Platonista, eu convoco o repórter mais rico da televisão brasileira em precatórias para receber daqui mais ou menos 150 anos, quando o Estado, não é? Ele, um homem rico, mas nem tem pobre, paperno, certo? É meu amigo, ventinha de mamãe. Na tela. Perrou, minha filha? Boa tarde, Bareta. Três corpos foram registrados no ML nas últimas 24 horas, os três por arma de fogo. Primeiro caso, Gil Superior da Cruz, de 56 anos de idade. Ele foi encontrado morto dentro da própria residência, lá no conjunto João Alves Filho, e ele foi morto a tiros. E tem o caso de Luiz Matheus Barbosa Nunes, de apenas 19 anos de idade, e outro jovem até o momento não identificado. Eles morreram ontem em troca de tiros com a polícia civil, policiais do COP. Eles são acusados de assassinar o Jean Fagundes, no Barra América, no último final de semana a tiros, já na Platonista. Olha, Bareta, 68 ocorrências foram registradas na delegacia plantonista, sendo 18 roubos, 20 furtos, 28 fatos atípicos e 2 homicídios. Olha, o caso que chamou a atenção foi em que dois homens armados invadiram a propriedade de um idoso no povoado Lagoa do Rancho, em Nossa Senhora da Glória. Esses elementos espancaram esse idoso à procura do dinheiro. Segundo informações, esse senhor tinha vendido duas cabeças de gado por R$ 1.600, e a todo momento, esses elementos batiam no senhor e perguntavam pelo dinheiro. Ele negou até não aguentar mais de tanta porrada que levou, e acabou entregando a grana. Os elementos conseguiram fugir. Agora, o que chamou a atenção é que esses elementos estavam armados com revólveres e também encapuzados, ou seja, deve ser conhecido. E outra coisa que chamou a atenção é como é que eles sabiam que esse senhor tinha vendido duas cabeças de gado e sabia até o valor. Jurandir Araújo, Palio Tolerância Zero, é com você, Bareta. Acontece, Cavernoso, que ali é fita, não é? Fita marcada. O cara que ele vendeu até, não é? Pode ter dado a dica, olha, comprei ali depois. O cara tem que ter muito cuidado com essas transações em lugares que ele não tem muito conhecimento. Até eu digo, olha, quem quer pagar, paga pelo banco. Olha, o seu dinheiro já está liberado, tá, agora libere o animal. Esse negócio de receber o dinheiro e o cara leva o nada, eu vou lá buscar. As pessoas têm que ficar veaca. Tem que ter muito cuidado nessas transações que saem de um estado para outro para comprar um automóvel, para comprar uma máquina, um trator. Sabe o que os caras estão fazendo agora? Sequestrando as vítimas e pedindo o valor do objeto que ele foi atrás. Vamos dizer, o caminhão custava 140 mil, a família, ele sequestra o cara lá, na hora que o cara chega, eles sequestram. E fica um cara em casa de privado pedindo 140 mil do caminhão, que o cara foi lá. Então as pessoas têm que ter muito cuidado. É aquela história, eu conheci o cara pela internet. Uma mulher conhece o homem pela internet, né, amou à primeira vista pela internet. E ele vai, vem aqui que eu quero te ver, pô. Tem que ter muito cuidado, rapaz. Então as pessoas facilitam. Até em vender um objeto. Diga, meu amigo, você deposita o meu dinheiro na conta do banco e vem buscar as vacas. Me traz, eu vou lá no banco, confirmo, que o banco confirma o depósito, acabou. Aí vem o cara, vem aqui, eu disse, vou lhe vender aqui, tá aqui. E diga, eu vou buscar que eu já paguei aí lá. E como é que fica? A gente tem que ter muito cuidado com essas transações. Muita gente acha que é esperto. Mas não é tão esperto que eu podia imaginar. Então tem que ter muito cuidado. Quando você for fazer qualquer negócio, seja ele com quem for. Se vai comprar uma carreta, se vai comprar um trator, se vai comprar um jegue, ou se vai comprar uma vaca, tenha muito cuidado. Porque no meio que anda hoje, as coisas, a gente tem que ter muito, ficar muito veado nas transações. O cuidado, porque malandro está pouco ligando com as leis. Malandro não respeita a lei. Malandro não tem esse negócio, porque eu vou, se eu for preso. Ele está pouco ligando em ser preso. O malandro vive um momento. Você sabia disso? Ele assalta um banco, passa 15 dias dentro de um motel com uma negra lá dentro. Você sabia disso, Lamintas? Passa 15 dias num motel com uma negra lá dentro, lá dentro da pousada lá dentro. 15 dias. Ele sabe, no dia que ele sair, ele vai ser preso. Mas ele fica ali intocado. Aproveitando, né? O momento que ele ganhou dinheiro, que ele conseguiu levar. Então as pessoas, eu já aprendi gente assim, pô. O cara saltava e ia para o escondia. Levava uma gatinha para não ficar sozinho olhando no espelho do motel. Acabou, bicho. E ali ele ficava. Ele dizia que a gente prendia e dizia, tá, meu irmão, já curti, rapaz, vai me levar. A história é essa.